Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje é uma cantora incrível, a grande Irina Barros. Irina, muito bem-vinda aqui ao Desconstruir. Tudo bem? Como é que estás? Estou bem. Também, também. Olha, vi que recentemente deste teu primeiro concerto com banda. Sim. No Cacém, no sítio onde cresceste. Como é que correu esse concerto? Olha, eu estava tão nervosa. Eu acho que eu estava nervosa por lá estar a ser a primeira vez a fazer um concerto de banda. Mas por ser na minha casa, disse, eu não posso espalhar de todo. Está aqui toda a gente à espera. Estava a minha família, a minha mãe, os meus amigos, todos foram. Eu disse, não, tenho que correr bem. E graças a Deus, correu muito também. Correu bem? Muito fixe. Diverti-me imenso. Esquece, a minha voz estava on point mesmo, não falhou. Eu disse, amém, amém. E estavam lá os teus amigos todos e assim? Todos, todos. Só voltava a minha cadela, mas pronto, ela não foi, ficou em casa. Tu sentes que a malta da tua zona apoia muito a tua carreira? E por acaso é uma das coisas que eu mais gosto, porque mesmo os rapazes que eu cresci, o meu irmão tem uma diferença de 5 anos. Então eu cresci, desde pequenina eu cresci com os rapazes, com os amigos do meu irmão. E por acaso, mesmo eles até agora, que são bem mais velhos, foram e suportam, dão-me um apoio muito grande. A zona inteira, porque todos viram uma crescente desde pequenina. Então foi surreal. Toda a gente foi e suportam. Portanto, para mim... Estavas a dizer, estavas muito nervosa antes? Estava, estava nervosa. Porque é normal, eu antes dos meus shows, eu já, por norma, fico nervosa. Porque também, se eu deixar de ficar nervosa, é porque também já não é especial, não é? Já não estás a atribuir importância. Mas, naquele dia, com banda, ainda por cima, era um dos meus sonhos. Eu adoro, adoro banda, porque parece que a voz voa, não sei. É diferente, o ritmo é diferente, a entrega é diferente. Então, eu estava nervosa por isso, mas... Correu super bem. Foi como se fosse, tipo, parecia que eu já tinha feito isso para aí, tipo, boas vezes, mas não. Boa. Foi a primeira vez, foi muito bom. Às vezes já é essa questão de quando os artistas não estão habituados a tocar com banda, às vezes a banda acaba por abafar muito a voz e isso pode correr mal, mas no teu caso correu bem. Correu muito bem. E não só, eu acho que o meu medo também era mesmo de falhar em palco. Porque uma coisa, imagina, eu não faço playback, há quem o faça, mas imagina, se estás numa discoteca ou algo do género, imagina, se falhar, pronto, safa, já passou, agora é uma coisa muito grande ali, tipo, eles sabem o que estão a fazer, a única pessoa que não sabe o que estão a fazer sou eu. Mas não, deu muito bem, deu muito, correu muito. Boa. Olha, e diz-me uma coisa, e tu tens algum, deves ter, cálculo, sim, algum ritual, pré-show, pré-concerto? Eu rezo sempre, 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 antes de entrar no palco, sempre. É? E quando... Mas que é sozinha, em grupo, com a tua equipa, como é que fazes isso? Depende dos shows, às vezes eu gosto de ficar sozinha para rezar, mas, por exemplo, os shows, quando são mesmo muito grandes, e quem está comigo, a minha equipa, eu não quero saber se tu rezas ou não, mas aqui, comigo, já. Então, por exemplo, nesse caso, eu chamei a banda, a minha time toda, quem está ali, vamos rezar, vai dar certo. E deu. E deu. E deu. E deu. Muito bem, muito bem. E é especial, já disseste que sim, mas é especial tocares em casa, tipo, teve um significado soou, soou, soou diferente. Yeah, soou muito diferente, não sei. Eu acho que é, eu senti-me segura, eu acho que eu me senti mesmo segura, o facto de eu estar em casa, saber que a minha família saiu, por exemplo, da Margem Sul, que é para me ver, a minha mãe, que raramente sai, ela saiu para me ver, então fez-me sentir confiante, eu disse, ok, I got this, eu consigo, e boom, e foi super especial mesmo. E acabou por ser também, ter esse significado, não é? Yeah, sem dúvida, sem dúvida mesmo. E em relação ao Cacém, tens orgulho em dizer que és do Cacém? O que é que significa para ti o Cacém? Custa-me até dizer isso, porque eu mudei-me de casa, eu mudei, então já não estou no Cacém. Mas eu digo que ainda continuo a dizer que eu sou do Cacém, porque eu vivo, eu respiro, é tudo, eu adoro a minha zona, fui criada lá com muito orgulho e para mim eu não sairia de lá, mas pronto, olha, são circunstâncias da vida. Então porquê é que saí? Eu comprei casa. Ah, o vestimento? Lá está muito caro, portanto, o Cacém está muito caro lá, então eu saí. Mas também não fui para longe, fui para Rio de Moro, portanto, peço de uma coisa da outra. Não largas aí a linha de cinta. Não, 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 ainda não. Quando eu tiver filhos, quem sabe, lá para o futuro, assim, mais longe. Mas gostaste de crescer lá? Adorei, adorei, adorei. E gostava mesmo que se um dia tivesse filhos fosse lá, porque já foi muito mais perigoso, para ser sincera, mas agora está muito mais calmo, já somos todos adultos, já não há confusão, então... Há 20, 10 anos atrás era mais complicado? Era mais complicado, era muito mais complicado, muito mais, mesmo entre as escolas e tudo muito mais, mas acho que agora já toda a gente trabalha, ou muita gente emigrou também. Foi tudo para o Reino Unido. E há, foi tudo para fora. Mas o que é que achas que tem de positivo o Kassan e o que é que teve positivo no teu crescimento, a tua zona? Aliás, eu acho que as pessoas que fizeram parte de mim, sem dúvida, são todos como eu, tudo boa energia, tudo, 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 portanto, olha, para ser sincera, eu acho que de todas as zonas, eu não sei, Portugal é enorme, mas lá, eu não sei, é em casa, estamos todos ali com uma boa vibe, recebemos toda a gente bem, acho eu, eu faço parte disso. Pelo menos eu recebo-vos bem. Portanto, eu acho que é isso, é boa vibe, para ser sincera. Muito bem. Olha, tu há bocado estavas a dizer que rezavas, não é, antes do concerto, e eu reparei no teu Instagram que tu num post, no post sobre o concerto, dizes assim, onde tudo começou, onde eu cresci e vivi. Não faria nem sentido se não fosse assim e mais uma vez dou por garantido que o meu caminho deu, já traçou há tempos. Exato. E tu acreditas no destino? Pô, é. Eu vou-te dizer, qual é que seria a probabilidade de eu começar? Já faz quatro anos que eu canto e a primeira vez que eu vou cantar de banda ser no Cacem, tipo, qual é que é? Isto é muita coincidência. Estava escrito. Está escrito. Está mais do que escrito. Eu podia cantar, sei lá, num festival grande, tipo, muito maior do qual que foi, mas foi na minha casa. Então é isso que eu estou forte a dizer. Está mais do que escrito o meu caminho. Portanto, estamos aqui só a ir. A ir. E qual é que achas que vai ser o teu caminho daqui a Indiana? Olha, eu se calhar se fosse há dois anos atrás eu daria-te uma resposta assim bem mais traçada, mas este último ano foi tão oposto daquilo que eu esperava, por um lado positivo e por outro lado negativo, porque aconteceu muita coisa e está constantemente a acontecer muita coisa, que eu agora sinceramente não sei, eu só espero que corra bem e que onde eu tiver que ir, que vá sempre com... Mas o que é que aconteceu assim de marcante neste último ano para ti? Foi muita coisa mesmo. Foi sempre uma retrospectiva. Lançamentos de sons, porque imagina, mesmo à última da hora a gente está a lançar sons que não era previsto lançar. Então, por exemplo, os feedbacks estão sempre a mudar, ora está muito bom, ora já baixou um bocadinho, ora tu não vais saber se realmente a música que tu vais fazer vai bater ou não. Então eu acho que deixa de ser garantidas coisas, porque lá está, eu acho que a música é muito assim. Ora estamos bem, ora vamos estar mal, ora vai entrar um artista que vai soar 3 mil vezes melhor do que nós e vai ser mais consistente e as pessoas vão começar a assistir aquele artista. Então acaba por ser assim um bocadinho duvidoso esta estrada. Agora, eu acho que convém é fazer as coisas sempre com o coração, porque tu quando fazes com o coração as coisas vão ter até ti. Achas que essa é a receita? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu já tive tempos em que eu comecei a matar muito a minha cabeça do fogo, eu não vou conseguir fazer uma música melhor do que a outra, eu não vou, sinceramente, é eu meter muita pressão em mim mesma e depois do por mim não consigo fazer nada. Houve tempos que eu estava em estúdio que eu nem conseguia fazer música, para ser sincera, eu não conseguia. Eu estava com uma pressão fogo, eu tenho que fazer uma música melhor, tenho que fazer uma música melhor, não saía nada. E isto ficou durante muito tempo assim. Agora é que eu disse, olha, estou mais tira. Estavas refém do sucesso dos primeiros itens, não é? Ah, ah, ah. Tanto que eu disse, se tiver que ser, será. Se não tiver que ser, não será. Como é que ultrapassaste isso? Como é que chegaste a esse ponto de, epá, calma, não é preciso também estar aqui com esta pressão toda e deixa fluir naturalmente. Como é que chegaste a esse estágio? As pessoas que estão ao meu redor ajudam-me imenso, porque eu sou muito em mosa e eu meto muita pressão em cima de mim, até porque eu sou muito profissionista. Se não tiver aquilo que é suposto de estar, eu começo a bloquear. ali, então, e aí eles disseram, Irina, calma, calma, tu não estás a conseguir fazer nada, vamos para o estúdio, vamos fazer. Se sair, saiu. Se não sair, tipo, não tem problema. Tanto que isto começou-se mesmo a refletir mesmo na minha vida, eu já não queria fazer nada dentro de casa, estava uma preguiçosa, não queria fazer nada. Começou a afetar todas as vidas da tua... Tanto que a minha mãe disse, reza, filha, calma, calma, as coisas vão ao seu lugar. E eu disse, ah, tudo bem. Lá, eu disse, ah, Irina, comecei a falar comigo mesma, tu estás-te a pressionar bastante. E, ah, pouco a pouco... Conseguiste. A tua mãe também teve um papel importante. Sem dúvida, sem dúvida. Minha mãe é mesmo um papel positivo. Esquece, ela é 100% de fé na minha vida. É. E acho que é... Eu também sou assim, mas tem dias que a gente nem está bem, não é? Não acredita, não é? Claro, claro. Então, pronto. Mas agora estamos aqui a meter outra vez as energias para cima e eu acho que isso é o mais importante. O que é que achas que a tua mãe sente a ver agora, pronto, a encher uma plateia em cima de um palco? Porque ela... A minha mãe, ela está mesmo muito orgulhosa porque eu lembro-me que quando eu chegava a casa era mais nova e dizia, mãe, olha, acho que eu vou fazer uma música. Ela está bem. Vai estudar. Está bem, está bem. Não, por acaso ela sempre apoiou-se, só que imagina, sempre que eu começava alguma coisa eu nunca acabava. Então ela já estava habituada a dizer, filha, está bem, vai lá, vai, força. Porque ela sempre foi comigo aos programas de música para fazer casting e para falar. Mas nunca deu certo, meu. Sempre me disseram não. Eu disse, olha, sabes o que mais? Vamos lá ver. Só que eu depois fui para a Inglaterra, voltei e eu tive depois essa reunião. Olha, vamos tentar fazer. E na noite que eu fui ao estúdio, foi quando saiu cada detalhe teu, fizemos a música toda e eu tinha mostrado a minha mãe a minha música, essa música está boa, mas quando saiu aquilo deu logo um... E a minha mãe disse, a minha filha, a minha filha... E aí, então ela, desde esse dia até agora, é só ouvir Ina Barros. Sempre está a ouvir Ina Barros. Só ouvir Ina Barros. Minha mãe, olha, que fixe. É uma cotanais. E tu também falaste aí da tua equipa, não é? Que está à tua volta. É a tua agência, não é? Ia. My Vibe Music. Ia, exatamente. Eles são fundamentais no teu processo? Muito. A que é que tu me mostras coisas novas? Quando tens letras novas, melodias novas, a que é que são as primeiras pessoas a que tu me mostras? Quem tu mostras? Sem dúvida. Ao meu namorado, à minha mãe e aos meus amigos. Eu não gosto, tipo, de expandir assim muito, não gosto de mostrar muito, muito, muito. Acho que é só os meus irmãos mais importantes, que é para me darem, tipo, uma opinião. Olha, hum, não está bom, olha, então, acho que isso vai soar bem. E só depois é que mostras ao pessoal da agência? Ah, não, não. Não, não, eles são os primeiros a saber e depois, fora deles, são, lá está o meu namorado, a minha mãe e a minha mãe, mas eles são sempre os primeiros a ver, sempre. Sempre. Aliás, porque eles é que estão comigo na hora da criação. Exato, exato. Muito bem. Olha, ainda falando sobre isto, do destino e da questão do destino, tu tens uma ligação então grande com Deus, não é? Tenho. Rezas antes de entrar em palco, depositas aqui uma certa fé num destino. Isso vem desde miúda? Já desde miúda que tens essa ligação? Vem agora numa fase mais adulta? Não, desde pequenina, porque a minha mãe tem um hábito, tem muito hábito de rezar à noite. Imagina, se me perguntar, Irina, vais à igreja? Tipo, eu não vou à igreja, tipo, eu já fui à igreja há muitos anos atrás, mas deixei de ir. Mas o facto disso não quer dizer que eu não seja crente. Eu acredito muito e eu rezo todas as noites e agradeço todas as noites, inclusive para os meus amigos que eles não rezam, eu agradeço por vocês, não é? Mas eu acredito muito e eu acho que é uma força que eu tenho mesmo comigo, sem dúvida. E fazes esse exercício de gratidão? Ah, sem dúvida, sem dúvida, todos os dias. Todas as noites e à noite? Às vezes eu adormeço assim, mas não. Mas é sempre... Antes de dormir, antes de dormir. Já, sem dúvida. O que é que costumas agradecer mais? Olha, agradeço para já por chegar a casa, estar safe em casa e agradecer também pelos meus e pela minha mãe, que muitas vezes eu sei que eles não... aliás, muitos não rezam, mas making sure que os meus amigos e a minha família está bem. E, sei lá, tipo, não sei, eu não costumo pedir porque eu acho que o que está reservado para mim é o que está reservado para mim. Estás a perceber? Então eu não peço, olha, eu quero isto, porque rezar não é pedir. Rezar é agradecer e o que tiver que vir até nós vem. Eu sou muito assim. Essa é a minha vibe. Ok. E desde miúda que tens isso? Houve uns tempos até que eu disse, olha, sabes que mais eu não vou rezar mais se não me dá quando... Na adolescência, não é? Já. A mesma rebeldia. Na rebeldia. Não vou rezar mais. Aquilo que eu quero eu não tenho, mas lá está. Não é aquilo que tu queres que tu vais ter. Deus sabe aquilo que tu vai dar e tu só tens que aceitar. Portanto, pronto, é sobre isso. E agradeces por teres a oportunidade de andar-nos, por exemplo, agora em Boston, nos Estados Unidos, em Paris. Imaginavas-te que fosse possível? Imaginavas que fosse possível? Nunca. Eu acho que é uma das coisas que eu fico chocada, fico surpreendida, porque eu sempre gostei muito de viajar. Muito, 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 muito. Mas nem sempre a gente tem dinheiro para poder viajar. Exato. Então, o facto de eu poder viajar com aquilo que eu tenho, ou seja, que é a minha voz e as pessoas, porque tem pessoas que realmente as músicas tocam, e eu sou uma das pessoas, eu adoro ouvir música. Então, sabendo que há pessoas do outro lado do mundo que choram, que ouvem a música e que se identificam, esquece, é a melhor coisa do mundo, esquece. E os meus amigos dizem, tu tens um trabalho do coração. Olha, eu vou trabalhar, atenção. Posso ir apanhar um sol de vez em quando, uma praia, mas eu vou trabalhar. Sim, sim, sim. Às vezes nem há tempo para desfrutar das cidades. Ah, sem dúvida. Isso aconteceu mesmo, a gente foi para trabalhar e foi mesmo para trabalhar. Não fizemos nada, 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 não sei trabalhar. Mas e Paris, como é que foi? Olha, de todas as vezes que eu fui, por acaso, foi... É sempre nice, a energia de lá é super top, cantam muito e é como se... Como é que era o público? Era uma maioria caboverdiana? É palopa, de ser sincero. É tudo um mix. E em Boston também, não é? Acho que a maioria, acho que a maioria é caboverdianos que moram lá, mas tem muito palop mesmo, muito. Exato. Mas top, top, top. American, então, olha, adorei. Foi? Ai, que só quer voltar. Foi o quê? Num club? Foi, foi, foi numa discoteca. Olha, eu estava tão excited, eu queria tanto ir para lá, tu não tens noção. Só que eu estava à tremeira, disse, ai meu Deus, isto é muito longe, está muito longe, eu estou super longe, mas olha, deu super certo. E tu tinhas essa perceção, que tinhas público nestes sítios? Não, pelo contrário, porque lá está, imagina, os vídeos que chegam até a mim é o que me identificam no Insta, ou no Facebook, ou algo do género. Mas tu, quando estás lá, é diferente, tu estás a ver com os teus olhos. Por exemplo, na altura eu tinha, eu lancei o Viaja o ano passado e eu só fui finais do ano passado, para a América. Eu disse, bem, se calhar eles não devem saber, esquece, quando eu cheguei lá, em Comestê, fala, eu disse, é, 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 olha, foi muito fixe. O público está contigo. Já, sem dúvida. Adorei, adorei mesmo. Quero voltar. Espetacular, Fá, 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 sim, senhor. Muito fixe. Tu, é engraçado, tu dizeste aí que gostavas muito de viajar e tu, antigamente, não é, há uns anos atrás até tinhas o desejo de ser assistente de bordo, não é? Ia, ia, te esquece. E porquê que, e tentaste mesmo? Tentei. Então, explica lá. Olha, eu queria, eu na altura que eu fui para a UK viver, isto era a minha desculpa, que eu agora, lá, que eu vou tentar ser hospedeira de bordo, está bem, era uma vez, uma história, né, porque eu nem sequer tentei, houve uma vez que as Emirates, elas estavam a fazer... Mas porquê no UK? O recrutamento é lá, na Emirates? Quando eu tinha visto, na altura, tipo, era muito mais fácil lá, não sei porquê, era a altura a minha maneira de ver as coisas, não sei. Queria ser a sair daqui? Não, mas queria mesmo, por acaso queria mesmo, tentar coisas diferentes. Fui, só que depois na altura, acho que em Emirates estavam a fazer candidaturas, e eu disse, ok, é nesta, é nesta, comecei a ver que tu tens que falar inglês, assim, tens que fazer maquilhagem, eu na altura nem sequer fazia maquilhagem, disse, pronto, já não me vou aceitar, olha, nem tentei, e eu nem sou assim, eu costumo mesmo tentar ir até ao fim, mas eu acho que na altura também não estava lá, não estava virada. Sabes, quando tu queres muito, mas depois não estás a fazer para, é porque tu não queres assim, tá? Sim, não, estás-te a enganar a ti próprio. Já, exato, mas por acaso era tipo o meu trabalho de sonho, na altura, gostei mesmo muito, já. Era? Pois, adoro. E tu foste para lá quando, para o UK? 2017 ou 2018, algo do género. Ficaste lá quanto tempo? Voltei, não muito, fiquei um ano, um ano e pouco. O que é que fizeste para lá, durante esse ano? Olha, trabalhei na área que eu sempre trabalhei, que era, eu sempre fui recepcionista de hotel, e para ser sincera, depois, eu gostei muito, se eu pudesse voltar atrás, voltava, se eu pudesse voltar a morar, morava, porque eu gosto muito de Inglaterra, adoro. Só que depois também é um país mais triste, e eu sou uma pessoa super alegre, eu estou aqui, é só berrar e festa para tudo que é sítio. Mas lá tu vês, tu trabalhas muito, 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 e a minha rotina era trabalhar à casa, não fui assim, saí muito lá, porque era isso não. Havas em que zona de Inglaterra? Eu fui para Newcastle primeiro, e depois desci, porque era calmo demais para mim, então fui para Manchester. Ah, Manchester. É muito mais. Pois, isso ainda é mais, o tempo ainda mais mórbido, vai, entre aspas, do que, por exemplo, mais no sul, não é? Eu contava, mas em Newcastle eu estava a darei maluca, eu olhava tipo para a janela, às 5h da tarde já ninguém está na rua, às 6h, e eu disse, o que é que eu fiz e fazer? Depois fui para Manchester e olha, foi muito mais X, curti, bué. Boa. E o que é que custou mais nessa adaptação ao Reino Unido? Foi isso? O tempo, não é? Já, foi o tempo, eu sempre falo em inglês, mas por exemplo em Newcastle, tipo, o acento deles, o sotaque, esquece tudo, tu olhas e ficas tipo, não percebes nada, 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 é mesmo tipo, ficares lá um bom tempo, porque é uma barreira que tu vais ter, depois acabas por habituar-te, mas eu acho que o que me custou mais foi estar longe da minha mãe, porque eu sempre morei com a minha mãe e a minha mãe ficou sozinha, ficou mesmo sozinha e então disse, tch, e sempre a minha mãe falou, não, está tudo bem, filha, achas que está tudo bem, a mãe está bem, a mãe já jantou, depois desligava, chorava, chorava, porque ela contou-me quando eu cheguei, sim, eu não sabia, tipo, ela passava dias a chorar porque estava lá, nós somos assim, está a ver, então o facto de ela me dizer, está tudo bem, ah, tudo bem, mas se eu estou a chorar aqui desse lado, de certeza que ela também está, está a ver, mas pronto, depois voltei e... E um aninho, hotelaria, e o que é que te deu mais, para além de... O que é que te ensinou mais, essa experiência no UK? Independência. Eu acho que... Foi a primeira vez que viveste sozinha, sem a tua mãe. Morei com uma amiga minha, mas acho que foi o que eu sempre procurei isso, porque eu sou muito desenrascada, eu gosto muito de fazer as coisas à minha maneira, e tanto que isto foi uma barreira, quando eu regressei para a minha mãe, eu já tinha a minha independência, então voltar para a casa da minha mãe e a minha mãe me dizer, ah, tens de fazer aquilo, filha, ah, minha mãe, desculpa-me lá, hoje, tipo, não me apetece, porque tu quando moras sozinho, tu fazes, tens as coisas... E, ah, exatamente, ninguém te dá pressão, ninguém te diz, olha, tens de fazer isto e aquilo outro, então acho que isso também foi uma barreira para mim, mas eu gostei muito de lá estar, porque eu cresci muito mentalmente, eu comecei a trabalhar muito cedo, também comecei com 17 ou 18 anos ou algo do género, então sempre me habituei ao ritmo do trabalho, eu acho que o facto de eu estar lá sozinha, não ter a minha família para me apoiar, fez com que eu crescesse ainda mais, porque se eu não trabalhasse, eu não tinha dinheiro para me sustentar, estás a perceber? Então, acho que cresci bastante, bastante mesmo. Muito bom. Entretanto, há bocado também falaste disso, de Angola, estiveste lá a primeira vez, tens raízes angolanas, ambos os teus pais, foi especial para ti também, conectares-te de certa forma com as tuas raízes? Eu acho que ainda seria mais especial se eu fosse mesmo à zona de cada um, por exemplo, o meu pai é do armba, a minha mãe é de malanjo, e eu não fui. Estiveste em Luanda, não é? Exato, e depois eu não consegui fazer nada, porque nós fomos para trabalhar e foi a trabalhar só. Só no último dia que nós saímos, fomos a festa e disse, agora gostei, gostei. Mas é divertido, meu, é um povo super brincalhão, boa vibe e acho que senti-me em casa também, foi muito fixe. Foi muito fixe. Sentes que os teus pais te passaram muitas coisas da cultura angolana ou não? Não tanto, porque, por exemplo, a minha mãe saiu de lá muito cedo e o meu pai, eu morei com o meu pai, não sei dizer até que idade, mas novinha, depois os meus pais separaram-se e o meu pai ficou no canto dele e a minha mãe no canto dele. Exato. Pelo lado da minha mãe, ela não sabe muito, porque a minha mãe, ela saiu e ficou. E muito cedo para Portugal também. Então tudo o que eu sei é por causa dos meus amigos e aquilo que eu vejo nas plataformas, nas redes sociais, então eu nunca soube muito. É mais por aí. E o show, como é que foi? Olha, foi, eu estava assim, isto é outra coisa, porque sempre que eu vou para outro continente eu fico tipo, será que cantam, será que não cantam, não sei. Olha, fui, cheguei dentro do palco, quando eu vi que a energia deles estava fixe, eu disse, ah, ok, pronto, já estou-me a sentir um bocadinho mais confortável. E ah, mas foi muito fixe. Olha, acabámos o show, ficámos ali a fazer a nossa festa também, receberam-me muito bem, muito bem, é um povo com uma energia muito fixe e também espero voltar. Boa, há-te de voltar com certeza. Ah, hope so. E também tiveste de trabalhar com uma alta de lá, ou não? Tive, 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 tive com o Gerilson e conheci mais alguns também por lá e possivelmente vou ter trabalhos com pessoas que estão lá também. Ah, mas o Gerilson é uma máquina, ele faz, esquece, ele, nós mandámos a música, ele fez logo a música de uma vez e eu disse, olha, gostei, fica logo isso. Foi? E ela é máquina. E vai sair, vão sair assim, então... Esquece, vão, 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 sem dúvida, sem dúvida, quando não sei, mas vai sair. Quando é que lanças em um álbum? Ai, nós queríamos tanto, no início deste ano, era suposto eu já ter lançado, só que houve muita coisa, é aquilo que eu te disse, aconteceu muita coisa, muitos imprevistos e eu disse, eu não vou estar a lançar um álbum assim, simplesmente vou fazer e vou lançar, não, porque são coisas que têm que ser mesmo estudadas e os meus fãs merecem ter esse cuidado, então vamos fazer mais música, sem dúvida, mas vamos fazer as coisas mais estruturadas, assim, com muito mais cuidados e quem sabe próximo ano, gostava muito que fosse o próximo ano, mas não quer prometer nada, mas... Fiquem atentos. Já, fiquem atentos. E tu, enquanto consumidora, tu és apreciadora de álbuns, gostas de ouvir álbuns do início ao fim ou já não fazes isso? Ou é preguiçosa, para ser sincera, porque eu sou do género, eu ouço uma música, tenho que me cativar, eu sou muito exigente com músicas, imagina, eu não gosto, assim, de uma música à primeira e se eu gostar à primeira, eu vou repetir aquela música, tipo, esquece o dia todo, então, tipo, se eu ouço uma música, se eu ouço outra música que não me vai agradar, eu não vou ter, tipo, paciência para ouvir álbuns, e isto é ridículo, porque eu sou cantora, né, eu quero que as pessoas ouçam todas uma por uma... Agora já ninguém vai ouvir o teu álbum. É mentira. Não ouves os dos outros. É mentira. Não, mas eu sou muito preguiçosa, tanto que houve há tempos que eu disse, não, come on, vamos ouvir tudo, principalmente, porque eu ouço muito álbuns de fora, Drake, adoro, Georgia, gosto, Summer Walker, adoro, estás a perceber, então, tipo, são pessoas que fazem EP's. Esses pesados. Já, exato. Mas eu vou fazer esse TPC, agora, por causa disso, vou começar a ouvir música uma por uma, com atenção mesmo que eu não goste. Exato. Mas, por exemplo, se eu dera aí que lançar um álbum, tu vais ouvir-lo, do início ao fim? Vou ouvir. Porque são artistas que eu venero, meu, adoro, 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 adoro. Claro. Já. Qual é que foi o último álbum que tu ouviste, assim, do início ao fim, ficaste tu álbum? Já foi há algum tempo. Ou foi mesmo do... O da Summer Walker, é bom, é aquele com a capa cor-de-rosa? O pá, não sei nomes. O último que eu ouvi, para ser sincera, foi do Drake, porque estavam em competição do Drake com o Kanye West, porque o Kanye também lançou, mas começou mais fã do Drake, ouvi do Drake tudo, até ao final do Kanye, ouvi, tipo, umas duas, estás a dizer? Sim, sim, sim. Há uma diferença muito grande. Como é que se chama esse álbum? Não me lembro. Donda. O do... O Donda é o do Kanye. O do Drake, não me lembro como é que é o nome. Mas é aquele dos emojis com as mães grávidas. Exatamente. Exatamente. Tu sabes. Sim, sim. Estou a par, estou a par. Boa. Nice. Mas pronto, e falando agora mais recentemente do último single que lançaste, Mr. Carly, Irina Barros, não é? No Tente Evitar. No Tente Evitar, também, olha, grande clipe. Obrigada. Gravado em Marrocos. Ai, Jesus, que foi, tipo... Tu estás sempre a ir arranjar desculpas para poder viajar, é o que eu estou a... Já viste, não é? Olha, vamos gravar um clipe em Marrocos, só para poder ir lá. Mas se eu dizer que eu não queria ir para Marrocos, tipo, a minha clipe é que me deu a volta à cabeça, eu não queria ir. Por que é que não querias ir? Porque, imagina, aquela ideia que eu tinha é que os homens são muito machistas e que tu não podes ir para lá usar roupa curta. Não podes usar a saia. Para já a roupa que eu tenho em casa é roupa curta. Logo por aí. Então já começou errado. Eu disse assim, olha, vamos confiar, eu vou com vocês, tudo muito bem. Olha, e nós fomos para Marrocos e eu não tinha nada. Nós não tínhamos bilhetes de nada. Não tínhamos casa, não tínhamos bilhetes de barco, porque nós fomos de carro e fomos de barco para atravessar. Não tínhamos nada. Ou seja, aquilo tinha tudo para dar errado. Sim, tinha tudo para dar errado. E como é que foi? Correu muito bem. No final correu tudo mal, mas correu tudo bem no início. Até me explica lá, explica lá o que é que se passou. Eu perdi o meu passaporte. Lá, olha, tu não tens noção. Acho que esse é um dos maiores medos, estar assim fora da Europa e perder o passaporte. O quanto eu chorei. Eu chorei baberranho. Os meus olhos, tipo, eu nem comia. Eu tive um ataque de ansiedade lá. E eles estavam, Irina, que é só eu não quero água, eu só chorava, só chorava. Porque supostamente roubaram o meu passaporte, mas depois disseram que acharam o meu passaporte quando eu voltei para aqui. Mas foi uma grande apalhaçada, para dizer sincera. E, olha, só sei que era... Mas como assim? Como é que perdeste? Foi em contexto? Nós fomos de cidade a cidade. Gravávamos numa cidade, xíamos para outra, gravávamos. Foi assim. E eu encontrei uma casa no Airbnb e a casa estava top. Era uma moradia fixa. Olha, esquece. Foi a melhor casa que nós já apanhámos. Eu já estava aqui. Estão a ver? Agradeçam, agradeçam, agradeçam. Cheguei a casa. Afinal, tínhamos outras pessoas a morar dentro de casa e eu não sabia. Eu não sabia, não fazia a mínima. E nós, quando chegámos, demos os passaportes. Tudo muito bem. E eles meteram os passaportes em cima da mesa. Só que toda a gente que é responsável tirou o passaporte. A Irina, como não, a cabeça é distraída, deixou o passaporte lá em cima. Mas depois, como eu disse, olha, também como a gente vai viajar já amanhã de manhã, deixo o passaporte aí em cima, arrumo as minhas coisas. De manhã pego o passaporte e vamos embora. Quem disse que o meu passaporte estava lá? Não estava no chão, não estava na cama, não estava na mesa, não estava em lado nenhum. Eu disse, olha, vamos para o carro. Já procurei, não está aqui. Vamos para o carro. De certeza que alguém pegou o meu passaporte no teu dentro da mala. Sempre com a minha fé. Sempre. Ok, bora, não tem problema, vamos. Enquanto o carro lhe gravava, nós abrimos as malas todas. Patati, patata. Ah, aí começou-me a bater. O passaporte não está aqui. Olha, eu comecei a chorar. Eu comecei a minha mãe. Liga para a minha mãe. Mãe, eu não vou conseguir matar. Olha, lá nisto fomos para outra cidade, que era onde estava a embaixada. Portuguesa. Exato. Foi uma luta mesmo, foi uma luta. Polícia, embaixada, polícia, embaixada, embaixada, aeroporto. E quando eu cheguei, não foi o aeroporto que era do barco. Quando eu cheguei lá, eles não me queriam deixar ir embora, porque eu tinha que ir com uma hora de antecedência, que é para eles verem os papéis com calma, que é para me deixar passar. Porque eles quando deixaram, nós fomos a correr para o barco, o barco já estava a embarcar. Ou seja, nós pulámos e eu não era para voltar. Já estava marroquina hoje. Eia, que pânico. Eia, chorei muito. Mas depois como é que eles deixaram passar, então? A minha amiga que teve que fazer confusão na embaixada, porque eu já nem conseguia discutir. Porque nós quando chegámos à embaixada disseram que tinha que ser com marcação. Ela disse, marcação? Então, mas eu vou fazer marcação. Eu sabia lá que eu ia perder o passaporto. Lá eles disseram, ok, tudo muito bem, podem entrar. Eu disse, amiga, não era suposto discutir-se agora já, mas bom, ainda bem que discutiste. E aí conseguimos. Olha, eu tenho um trauma de marrocos. Isso foi nos últimos dias, não é? Foi no último dia. Foi mesmo no último dia. Esquece. Ah, esquece. Eu chorei tanto, tanto. É por isso que eu estou com um trauma de marrocos. Mas olha, por acaso receberam... Mas o clipe ficou giro, não é mesmo? Ficou bem. E os dias lá, como é que foram? Olha, foi muito fixe. Foi mesmo na correria. Porque isto nunca me aconteceu. Nós fomos para uma cidade em que nem sequer tínhamos casa. Imagina, nós quando chegássemos lá era a casa que aparecesse no Airbnb. Se tivesse condições, já bora. Se não tivesse condições também tinha que ir. Então, já, fomos de cidade a cidade. O tempo é top. É muito calor. É muito quente mesmo. Pois. Mas foi super nice. Você está ao deserto? Não, queríamos ir. Queríamos gravar no deserto. Fomos tipo um semi-deserto gravar, mas era o que deu. Porque não tínhamos tempo. Nós fomos para quatro dias, ficámos seis ou algo de género com essa coisa que aconteceu. Há muita gente, por acaso, tem videoclipes em Marrocos, no deserto. Olha, mas foi muito fixe. Foi muito fixe mesmo. Na parte azul, na cidade azul, onde nós fomos então, aquilo é cheio de pessoal. Então, nós tivemos que acordar cedo, que é para ir ao sexto da manhã. Conseguir gravar com menos pessoas, não é? E nós praticamente não dormíamos. Nós não dormíamos. Dormíamos para ir duas a três horas por dia, porque passávamos o dia a gravar. Exato. Então, procurar casa e não procurar casa e tudo muito mais. Tanto que a primeira noite que nós gravámos, nós dormimos às quatro da manhã. Metemos o despertador para as seis. Quem disse que alguém acordou? Ninguém. Ninguém. Ninguém acordou. De repente, eles falaram, oh, Irene, até esclavadário. Ok. Cansaço. E conseguimos gravar, mas foi muito fixe. Foi uma experiência muito fixe. Então, e nos Airbnbs estava mais gente? Vocês não alugaram a casa toda? Supostamente, eu pensei que eu tivesse alugado a casa toda. Porque aquilo diz mesmo, uma moradia. Eu disse, ok, moradia é nossa, man. Come on. Afinal, tipo, estavam lá duas pessoas no quarto. Eu disse, o que é que vocês estão aqui a fazer? Ah, nós moramos aqui. Oh, como assim? Vocês não me deram essa informação. Mas pronto. Isso é bem constrangedor, eu acho. Foi muito. Foi muito. Porque nós esquecíamos que... Alugar quartos de pessoa, tipo, era... Epá, não sei. Para mim é um bocado estranho. Acredita. Porque nós não fizemos hotel. Porque como nós íamos sempre de cidade a cidade, nós ficávamos um dia em cada cidade. E nós fomos, tipo, a Rabat, Chechofan, ou como é que aquilo se chama. Fomos a Marrakech. Fomos a Tanger. Ou seja, nós fizemos para aí quatro ou cinco cidades, tipo, e era suposto ser uma. E fizemos cinco, agora pensa. Mas pronto. Valeu a pena. Valeu a pena. Serviu para aprender. Valeu a pena. E para a próxima viagem, de certeza que vais ter uma atenção especial. O meu passaporte vai estar aqui, aqui comigo. É perigoso. Tu tens também uma... Pá, pronto, este som é com o Mr. Carlos, não é? E vocês notam-se que tem uma ligação forte. De onde é que isso vem? É muito estranho. Porque o Carlos e eu conheci. E éramos os dois muito normais, para ser sincera. Conhecemos, é muito normal. Olá, o meu nome é Irina. Olá, o meu nome é Carlos. Assim, tudo muito bem. Depois do nada, começámos a ficar os dois traviados. Eu não sei qual é que é a influência de um do outro na vida um do outro. Mas ele passou, tipo, de um amigo para o meu melhor amigo, meu irmão mesmo. E temos uma ligação de outro mundo. Em estúdio, esquece, é surreal. É surreal. É uma boa química, não é? Muito, muito mesmo. Ele começa uma melodia e eu acabo com a melodia. Eu começo a frase, ele acaba a frase. Olha, é mesmo surreal. É uma das melhores pessoas que eu tenho na minha vida, sem dúvida. Muito bom. Sim, senhor. E a MyVibe Music, porquê é que escolheste esta label para... Eu acho que eles escolheram-me. Porque eu, na altura que eu vim para Portugal, eu tive a reunião com outras pessoas. Com outras labels, etc. E não deu muito certo, porque eles estavam a dizer que não, que isto não vai dar certo, porque a tua personalidade é muito... Porque eu sou muito direta. Eu gosto, tu vais sentir que eu gosto. Eu não gosto, tu vais perceber que eu não gosto também, porque a minha cara não finge. É expressiva, não é? E aí, então eu sou uma pessoa que faz muitas perguntas. Tu não me vais estar a vender um sonho e eu não te vou perguntar. Tipo, eu tenho que te perguntar, porque eu quero saber para já quem és tu. Estás a dizer? E o que é que tu me consegues trazer do bom para a minha vida? E ah, não deu certo. E depois o Carlos já me tinha mandado mensagem em 2015 para aí, a dizer que ele queria vir comigo em estúdio, e na altura disse que não. Que eu não me sentia preparada. Então parece que foi, tipo, é mesmo distinto. Estás a ver? Aquilo que eu digo, as coisas já estão para acontecer. Porque quando eu disse que eu não queria, daquele lado, ele voltou-me a mandar mensagem. Eu disse, olha, sabes o que mais? Bora tentar. Na altura que eu fui em estúdio, cumprimentá-los, a conhecer o que é que é a música, porque eu não sabia nada. Exato. Bom, fizemos o que é detalhe teu. Por isso que eu estou a dizer, está destinado. E nasceu assim. Nasceu assim. Mas tinhas tido reuniões com outras agências ou com outras labels e sentiste que estavam te a vender sonhos? Porque é normal, tipo, eles vão... Acontece muito, não é? Eles vão ver, tipo, ok. Vamos meter aqui. Exato, eu consigo fazer isto e aquilo outro. Ok, mas tu fizeste isto com o artista X, comigo. O que é que tu consegues fazer? O que é que tu tens para mim? Porque o facto de tu fazeres isso com outra pessoa, deu certo com aquela pessoa. Não quer dizer que vai dar certo comigo. Então diz-me aquilo que tu consegues fazer e trazer para mim. Porque depois eu também vou-te mostrar o que é que eu consigo fazer por ti também. Agora, tipo, não me vendo as coisas que tu não me vais conseguir dar, né? Também não sou parva nenhuma. Mas pronto, olha, deu certo que a mãe vai... Olha, mas muito bom, já tens essa... Apesar de que estás no teu início, já tens essa sensibilidade para... Eu sou, eu sou assim... Se olhar crítico, não é? Ia, eu sou muito assim... Imagina, aquilo que eu tenho para mim, eu construí para o ter. Estabe-se? Eu não vou deixar ninguém desarrumar a minha casa, o pouco que eu já tenho, porque a casa é minha. Estabe-se? Se eu tiver que desarrumar, sou eu, não vai ser outra pessoa. Porque eu vou estar a entregar o meu futuro a outra mão. Estás a ver? Imagina que eu vou assinar, seja que for, imagina que forem 10 anos, assim, vamos mandar lá para cima. Eu vou entregar 10 anos da minha vida na tua mão. Ou seja, se não der certo, eu vou ficar estagnada durante 10 anos. Eu não posso fazer isso comigo mesma, estás a ver? Então, pronto, olha, há males que vêm por bens. Não aceitei de um lado, aceitei do outro lado e deu certo. E correu bem, não é? Ia. E por falar em, pronto, Mr. Carly, colaborações e a questão de colaborar, tu, para colaborares com outro artista, sentes que tens de ter ali alguma ligação pessoal ou para ti... Não digo pessoal. Mas tem que ser uma pessoa que pelo menos te transmite a boa vibe, não é? Eu tenho que gostar. Eu tenho que gostar da música que a pessoa faz, porque eu não vou fazer um link-up com alguém que não case. Percebes? As vozes têm que casar, as melodias têm que casar, a música em si tem que casar. Porque não vamos fazer só música por fazer, porque acho que o que está aí é mais música assim, fazer assim às três pancadas. Então, eu pelo menos quando eu faço a música, eu tenho que sentir. E de certeza que, por exemplo, todos os artistas que eu já fiz a música, eu disse, ah, vamos, vamos fazer a linha nessa, uma vibe é fixe. Então, pronto, fez. E fez? Yeah. Muito bem. Há bocado falámos do ritual pré-concerto e agora queria perceber se tens algum ritual a nível de criação, no teu processo criativo. Por acaso, não. Ritual, não necessariamente essa questão de rezar ou assim, mas como é que se desenvolve o teu processo criativo? Se tens um momento específico do dia que dedicas, surge naturalmente? Eu acho que é, imagina, eu e de certeza que a maioria dos artistas, imagina, nós ouvimos uma ideia na nossa cabeça, se fosse haver tipo as nossas notas no telefone, ou está coisas escritas, ou tem... Tens aí muita coisa? Tenho alguma, alguma no telefone, umas boas quantas coisas. Então, estamos sempre a gravar e, por exemplo, em estúdio, ou pegamos coisas que já temos no telefone, que nos, na altura, lembrámos, ou então é fazer o iogurte. O iogurte para nós é metes o beat e... Começar assim, só com a voz. E depois é que tu escreves. Ok. Ah, isso é que é fazer o iogurte. Isso é o iogurte. Ah, não, 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 nunca tinha ouvido essa expressão. Estás a aprender. Ah, sim, sim. Ah, estou sempre. É, é sobre isso. Muito bem. Olha, e prefere-se o estúdio ou o palco? Uau. Boa questão. Eu acho que eu gosto do palco, porque eu adoro cantar, para as outras pessoas, tipo, adoro meter-te na minha vibe. Mas, pois, eu adoro o estúdio, porque sem estúdio eu não consigo ir para o palco. Percebes? Então, é assim, é tricky essa pergunta, não te sei responder ao certo. Mas gostas do... Adoro. Sentes-te confortável nos dois passos? Adoro, sim. E retiras prazer de cada um dos momentos? Sem dúvida, sem dúvida. Cada um, tipo, à sua maneira, não é? Porque o estúdio acaba por ser, a meu ver, um bocadinho mais difícil, porque é a tua parte criativa. Tu, se não estás bem mentalmente, tu não vais conseguir meter isso em prática. Às vezes, romantiza-se um bocado as depressões e o facto de estares mal para criar e que isso está a boa música. Mas isso é sério mesmo. Tu, se não estás bem psicologicamente, tu não vais conseguir fazer nada. Nada. Eu nunca tive aulas de canto, mas quando eu tentei me inscrever, que na altura também não deu certo, mas o professor tinha-me dito que, mesmo pela tua voz, tu quando não estás bem, isso reflete na tua voz. Eu fiquei tipo, ah, ok, eu não sabia. Tanto que ele disse, tu tens que estar mesmo bem psicologicamente, tens que estar fixe de espírito, que é para conseguires transmitir isso em música. Ok. E tu já experienciaste isso? Ou seja, não estares bem mentalmente? Sem dúvida. Sem dúvida. Há dias mesmo que digo, não, não vale a pena. Estamos aqui a bater no ceguinho. Não vai sair nada. E não sai nada. E estes estúdios, sessões que não... Mas depois tem dias que, quando tu menos esperas, tipo, ok, aqui está a sair qualquer coisa, vamos. Só dava a pica mesmo para acabar a música. Então sentes que quando estás mais equilibrada a nível mental é quando saem as melhores músicas. Yeah, yeah. E não só, eu acho que é o inesperado. É o inesperado. Tu quando não sabes para o que é que tu vais, se calhar tu estás a fazer um hit e tu não fazes. É mínimo. Aconteceu que cada talho deu, que eu fui para o estúdio e nem se que essa amiga ia fazer música nesse dia. Exato. E fez o Solove, a mesma coisa. O Viajar, a mesma coisa. Então, tipo, são dias mesmo que tu não sabes para o que é que tu vais e afinal, olha, estás a fazer um hit. É de forma espontânea. Yeah. Eu acho que assim até sabe melhor. Tu que estás a exigir algo, ok, hoje eu vou ter que fazer isto, depois se calhar vai na volta nem vai ser nada. Sai forçado. Yeah. Olha, e o que é que é essencial para ti, para estás bem mentalmente? Por exemplo, dormires bem, tipo, estás a comer bem, para estás bem mentalmente, para estás com um bom mood, o que é que achas que é essencial na tua vida? Eu acho que, ponto número um, não me estraguem o dia, porque olha, se eu tiver mesmo alguém que já me está, olha, a estressar a cabeça já não dá. Esquece, eu firmo, esquece, em pouca água, rápido mesmo, papapá. Então, se até lá não me chatearem a cabeça, o dia vai correr a 100%. Se estragarem logo a minha manhã, pronto, já estragou o resto da tarde, mas pronto. Ok. E mais coisas para além disso? Mas de resto, sei lá, para te ser sincera. Não pensas muito sobre isso? Yeah, não penso muito sobre isso. Porque a minha rotina é só ginásio de manhã, almoçar à tarde e estúdio. Ah, mas tens aí uma coisa muito importante, que é o ginásio. Yeah, yeah, tenho o ginásio. Por isso diria que aí o ginásio desempenha um papel fundamental. Mas... Mas eu, por exemplo, agora falando aqui um bocado, pronto, do meu caso pessoal, eu sinto completamente diferente nas semanas em que treino e que não treino. Parece que a semana corre muito melhor quando eu treino. Diferencia, é verdade. Mas eu vou te ser sincera, eu até gostar do ginásio também durou, porque eu detesto. Eu nem sei o que é que eu faço no ginásio, para te ser sincera. Eu acho que eu só vou ao ginásio, que é para eu poder... Não, porque eu como, eu como bem. Então eu vou para o ginásio para poder continuar a comer bem, em grande quantidade. Não, porque eu quero ser gostosa. Não, eu vou para o ginásio porque eu não posso passar do sítio onde eu estou. Mas o que é que tu fazes no ginásio? Fazes mais cardio, mais musculação? Ultimamente tenho fazido, meu Deus, tenho feito mais cardio, porque eu alarguei bastante. Eu estava a comer, meu Deus, eu não sei se eu estava nervosa, se eu estava triste, andava a comer. Coma emocional. Esquece. Então faço agora cardio, faço a parte de cima, porque em três anos da minha vida que eu ia ao ginásio eu nunca fiz braços nem nada, portanto não sei o que é que eu estava a fazer no ginásio. Portanto agora estou a fazer um pouco de tudo. E ganhaste prazer. Ganha. Pouco a pouco. Mas não te sentes leve quando saís de lá? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o ginásio é diferente do álcool, imagina. Hoje eu odeio o ginásio, mas amanhã eu vou adorar. Hoje eu vou adorar o álcool, mas amanhã eu vou testar. Então é contraditório, estás a perceber? Olha, o ginásio faz bem. Um paralelo interessante. O ginásio faz bem, faz uma pessoa melhor, portanto menos mal. Mas tu gostas de comer muito, é? Adoro. Esquece. Mas tipo o quê? Que tipo de comidas é que gostas de comer? Eu sou comida de panela. Eu posso comer fast food, mas não é muito a minha cena. Eu sou mesmo comida de panela. Que é feijoadas e assim. Exato. Uma boa, olha, um bom funjo, uma boa cachupa. Sei lá, mesmo cozida à portuguesa. Se vê em quantidade, olha, adoro. Adoro. E quando viajas, pronto, Marrocos e Londres, Estados Unidos, aproveitas para teres essas experiências gastronómicas? O que eu não gostei muito de Marrocos, eu fiquei, eu estava assim, eu vou passar fome aqui, porque eles comem. Aquilo é conhecido por ser, por exemplo, o país dos temperos, né? Sim, é agressivo, nesse sentido. E o meu estômago já não dá com isso. Eu começo logo assim, olha, pronto. Se eu comer isso, já estou feita da minha vida. E nas tragas um concerto, assim. Esquece. Então não. E lá, por acaso, foi o único sítio assim que eu não gostei muito da comida. Agora, de resto, eu como tudo. Eu adoro experimentar. Eu adoro. Ah, esquece. É a minha praia. Adoro. E, por exemplo, antes de um concerto, tens atenção? É pá, não vais comer um cozido antes de um concerto, não é? Vou, vou. Vou, vou. Vou, sim, senhora. Eu só não como muito, muito, se realmente eu tiver tipo com um vestido que dá mesmo para ver melhor. Ah, ok. Porque se não, aí tu vais ver uma barriga gorda, não é? Mas, por acaso, eu não tenho assim muitos truques com a comida. Eu como mesmo. Ah, ok. Antes de ir para o show, eu tenho que estar bem da minha barriga. Não vou para o show com fome. Jamais. Então, pronto. Então, estavas a falar que o teu dia-a-dia era acordar, ginásio e estúdio. E para além disso? É só mesmo isso? O que é que tens feito no teu dia-a-dia, para além da música e do ginásio? Eu, por acaso, ultimamente tenho estado uma boa preguiçosa porque eu, antes, eu trabalhava ao mesmo tempo da música, então eu não conseguia fazer nada. Mas agora, como eu estou só na música, eu tenho tempo para fazer tudo e mais alguma coisa. Só que, em contrapartida, os meus amigos estão sempre a trabalhar, não é? Então, eu não consigo fazer muita coisa. Muito raro eu saio, mas também quando eu saio com os meus amigos é mesmo para a festa. Estamos ali para sair. Vão sair à noite? Já, porque eu não costumo sair muito. Até porque já não dá para ficar assim à vontade, à vontade, à vontadinha. Porque ou pedem fotos, ou reconhecem. O que eu não estou a dizer que é mau, atenção. Mas eu acabo por não ficar também à vontade. À vontade, claro. Exato. Então, é muito raro. Estás sempre self-conscious. Exato. Exato. Tem que ter muito cuidado hoje em dia. Imagina, e se tu abusares um bocadinho mais, imagina que bebes mais uns copos e que estás assim mais... A malta é capaz de filmar, mete-te no Twitter e... Ih, já está. Já está a minha vida feita. Ih, aqui a Irina Barros. Já está a minha vida feita. Porque a internet é um mundo. É um mundo. E hoje vai o teu vídeo e o teu vídeo não vai sair da internet. Não vai sair. Então, tem que ter mesmo muita atenção. Eu tento. Às vezes eu porto um bocadinho mal, mas... Portas. Porque eu adoro estar com os meus amigos. Eu adoro, tipo, os meus amigos são tudo para mim. Esquece, adora, adora, adora. Então, o facto de nós conseguirmos sair, que é muito difícil porque muitas delas estão a trabalhar, muitas delas estão a trabalhar... Cada vez mais, não é? Ia. Então, quando a gente consegue ter aquele tempo, vamos, estamos connosco, olha, é nós e nós. Ver uns copos. Ia. E antes dos concertos, bebes? Não, não. Nada. Água. Bem-me parecia. Bem-me parecia. Mas depois, calhar. Claro, para descomprimir ali da pressão. Da pressão, já, sem dúvida. Percebo perfeitamente. Olha, Irina, estamos mesmo a acabar. Nice. Pá, gostava que terminasses aqui com uma recomendação cultural. Boa. Algo que queres recomendar aqui ao nosso auditório. Para além da tua música, pode ser o que tu quiseres, música, um livro, um filme, uma série, o que tu quiseres. Uma recomendação. Algo que estejas bom. Não sei o que dizer em concreto. Uma coisa que eu recomendo só é não desistir. Não sei se isso serve, mas pronto. Serve, é o que tu quiseres. Não desistam, porque nós não somos máquinas. Eu falo por mim e também falo por todos os artistas que às vezes pensam que o artista está sempre bem. Não, o artista não está sempre bem. Portanto, há dias que estamos muito bem, há dias que não estamos muito bem, da mesma maneira que vocês também são assim. Portanto, não desistam. Depois da tempestade vem sempre a bonança, digamos assim. É mesmo isso. E estamos aqui, estamos aqui a trabalhar. Somos todas umas máquinas e é normal não nos sentirmos bem. Portanto, não desistam em casa e continuem a seguir. Irina, olha, muito obrigada por esta conversa. Obrigada eu. Tá? É um prazer estar aqui. Boa, boa. Obrigado. Thank you. Ficamos então por aqui. Irina Barros no Desconstruir, da RDP África. Entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de Ruto Tavares. Muito obrigado por ouvirem. Podem sempre a voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana.